Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai, noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu papai, noel, não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar Já faz tempo que eu perdi, mas o meu papai, noel, não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar Amém 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 Amém.